Mamãe vai fazer Dançando, dançando, dançando Dance comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar Com ritmo me consome de ver meu abdômen Não pare de bailar, sem tensa de impressão Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você A mão na cabeça, a mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a cabecinha Vai! Como se fosse um mar Eu deixo-me levar O ritmo me consome Se tem meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Use a sensualidade Na batida da canção Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Shakira vai, vai dançando Dançando, shak, shak Dan, 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 dan Dançando, dançando Dançando, dançando Como nasci Dançando, quero viver Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, como nasci Dançando, quero morrer Down, 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 down